Música Vai saindo para o jogo o time do Vasco, ainda no campo de defesa, o Jefferson empurrado pelo torcedor Allan Kardec passou o Pimpão, bola na frente, é para o Rodrigo Pimpão, saiu o goleiro, driblou, Pimpão, bateu GOOOOOOOL O do Vasco, Rodrigo Pimpão tirando o goleiro, vale destacar a jogada do Jefferson que trouxe o time para o campo de ataque E o Pimpão com toda tranquilidade, de novo, para você receber, o zagueiro ficou, hein E aí o Douglas, o Diogo foi driblado e o Pimpão jogou para o fundo do gol Um para o Vasco, cera o Bangu, Marcelo Rodrigues Uma movimentação magnífica, uma belíssima finalização do Pimpão também Está ganhando aí mais uma chance Olha o Vasco pelo lado esquerdo, vem com o Ramon, cruzamento, chegou Pênalti O árbitro marca o pênalti contra a equipe do Bangu, pênalti em cima do Allan Kardec E a galera grita, Thiago, Thiago, Thiago E o Thiago está indo lá para o pênalti, hein O Vasco pode ampliar, veja de novo o lance, ó É, foi aquele toque para... Está no centro do gol, o goleiro Diogo Silva O Vasco pode ampliar em São Januário Vasco 1x0, o gol do Pimpão Autorizou Thiago, correu para a bola, bateu Gol do Vasco E é gol de goleiro Thiago com a número 50 Olha aí de novo, ó Bola no canto Goleiro para o outro, Vasco faz 2x0 O futebol de botão, gol de goleiro, vale 2 No futebol não é assim, mas o Thiago foi lá e deixou dele, Marcelo Rodrigues A realidade é no Totó, né, que vale 2 Ele não consegue olhar o lado oposto E aí a coisa fica muito complicada A visão periférica do Pimpão comprometida Olha aí, agora ele faz um grande passe para o Allan Kardec Entrou na área, vem mais um, bateu Gol do Vasco Alain Kardec E no passe do Rodrigo Pimpão Jogou a bola no fundo do gol Torcedor do Vasco festeja De novo para você E o passe do Pimpão Perfeito agora E o Allan Kardec Joga a bola para a rede 3 Vasco 0 Bangu Marcelo Rodrigues Aí o Pimpão se redimindo da jogada anterior Que mais uma vez tinha Estado com a cabeça baixa Dessa vez ele levantou a cabeça Viu o Allan Kardec bem posicionado Fez o passe E ele botou lá dentro Olha aí Vasco e Flamengo Botafogo e Fluminense Os confrontos de momento Olha o Pimpão Recebeu Vem mais um Pimpão Gol Do Vasco Rodrigo Pimpão Balançando a rede Lançamento na boa Correu mais que o zagueiro Fundo do gol Vasco chega ao quarto Quatro Para o Vasco Zero Bangu Marcelo Rodrigues Dessa vez ele entrou E fez a coisa certa Bateu em diagonal Fez o gol Não tem Dentro da área Tem que ser frio Olhou para o goleiro O goleiro está posicionado O canto está liberado Para finalizar A bola é ali A dificuldade tem que ser para o goleiro E aí O goleiro está E aí